Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma questão, dessa vez questão de química do vestibular seriado PE, a prova de 2023, que é a prova do primeiro ano do ensino médio e o seriado acontece 2023, 2024 e 2025. A questão vai falar dos modelos atômicos, então ela vai contextualizar, vai fazer uma transposição aqui sobre o tema dos modelos atômicos e ele quer que você assinale a alternativa que ele está pedindo aqui. Então na peça Oxigênio de Hoffman, o comitê do prêmio Nobel decidiu dar um prêmio retroativo ao descobridor do elemento que batiza a obra, reunindo Lavoisier, Pristel e Tise, pisando determinar qual é o autor oficial da façanha. Vamos supor que tal comitê tenha uma ideia semelhante e decida homenagear alguns propositores de modelos atômicos que chegam à festa na ordem apresentada na figura seguinte. Então ele vai dizer aqui que tem uma festa e vão chegar alguns dos propositores dos modelos atômicos e ele quer que você identifique quem é que vai chegar na ordem, pela ordem que ele diz aqui na figura. Então o primeiro a chegar é o modelo atômico desse camarada aqui que parece aquele modelo atômico de Thomson, que é o pudim de passas, que é uma esfera positiva e nela vou ter outras esferas menores de carga negativa. Então aqui ele está falando do modelo de Thomson e é isso que a pergunta quer saber. Como cada um levou a representação da sua proposta para a festa, podemos determinar que a ordem de chegada dos convidados foi. Então o primeiro a chegar foi o Thomson, o JJ Thomson. Então aqui a gente elimina a letra A, elimina a letra D e elimina a letra E. Fica apenas com a letra B e letra C. O segundo camarada, que é esse aqui, ele não tem, é muito difícil ele ser estudado no ensino médio, que é o modelo de Schurander, que não existe órbita, existe uma região onde o elétron pode estar localizado. Então aqui a gente já elimina a letra B, que não é Dalton, mas Schurander. A terceira pessoa a chegar, a terceira aqui na ordem, parece muito com o modelo atômico de Rutherford. No entanto, a representação aqui é do modelo de Bohr, porque aqui ele define órbitas e cada órbita vai ter um nível de energia eletrônico. Então aqui o terceiro vai ser o Bohr, o quarto vai ser justamente o modelo de Dalton, essa quarta pessoa aqui, e o quinto é o modelo de Rutherford. A ideia aqui que pode confundir é o número 3 e esse número 5, já que você pode imaginar esse modelo aqui como um modelo de hidrogênio. Outro detalhe é que alguns livros trabalham o conceito de Rutherford, o modelo de Rutherford, como órbitas elípticas, não circulares, como está escrito aqui. No entanto, o modelo de Bohr, para essa questão, está um pouco mais claro do que esse daqui, já que o modelo de Bohr é aquele que tem nível 1, nível 2, níveis quantizados aí para cada órbita. Então o gabarito para essa questão, bem tranquila, é a letra C. Ele não quer saber a ordem em que foi colocado, em que cada cientista contribuiu com o seu modelo, a ordem de cada modelo, mas sim a ordem que ele determinou na questão, que é a ordem de chegada à festa. O que chegou primeiro foi Thomson, depois Schroender, Bohr, Dalton e por último Rutherford, gabarito alternativo à letra C. Lembrando que o modelo 5 poderia gerar dúvidas com relação a essa órbita circular, esse único elétron aqui. Ok? É isso, a gente volta numa próxima e até mais! Legenda Adriana Zanotto